Diego, a meia altura, cobrou aquele jeito que o goleiro gosta. Fábio pegou! É no treinamento que é completamente diferente de um estádio cheio, com todo o peso nas suas costas. Hoje, as pessoas que vestiam azul eram as mais felizes nas ruas de Minas Gerais. Vamos sim, então, abrir espaço para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda comemora a sua quinta conquista da Copa do Brasil. A conquista foi para lá de especial.